Pessoal, muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje eu vim te trazer para vocês uma notícia em última hora, em primeiríssima mão. Voltou uma promoção ótima aí do Kuai. Tinha acabado ontem, no dia 19, uma promoção do Kuai de R$ 1.200, e agora voltou uma promoção naquele valor anterior muito benéfico de R$ 2.400, pessoal. Vamos ver todos os detalhes. Gostaria de convidar vocês para se inscreverem no canal, quem não for inscrito, deixar um like no vídeo já e, claro, entrar nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, que eu deixo aqui na descrição para vocês poderem, basicamente, trocar uma ideia lá, compartilhar seus códigos, porque é isso mesmo, pessoal. É um espaço de divulgação que a gente fez especificamente para vocês aí poderem ganhar mais divulgando os códigos e links de indicação do site de renda extra e aplicativos também que vocês usem para ganhar um dinheiro aí. E, é claro, a parte de trocar ideia é muito valiosa pelo fato de você ficar sabendo em última hora aí de notícias e bugs que estão acontecendo nos aplicativos, porque às vezes acontece um bug bem ruim e aí você vê lá que está acontecendo com geral e não precisa ficar mais naquele desespero achando que é só com você. Mas então vamos lá, pessoal, no Kuai. Aqui, ó, vai no perfil no canto inferior direito e na moeda dourada aqui no topo. Pessoal, acabou de sair essa promoção aqui, ó, ganhe até 2.400 reais pelos primeiros convidados. Ela dura do dia 20 do 6, que é hoje, até o dia 29 do 6. Então tem que aproveitar, tem que correr, tem que aproveitar bastante, pessoal. Vamos lá ver os detalhes delas. Aqui, pessoal, fica bem expresso aqui, bem discriminado qual o valor de cada convidado. Os convidados têm valores diferentes e fica bem claro aqui que você recebe um determinado valor quando a pessoa insere o seu código e esse valor vai aumentando à medida que a pessoa usa nos 10 primeiros dias, desde ela ter sido convidada até realmente ela ter usado 10 primeiros dias. Olha só, pessoal, o primeiro convidado tem o valor de 75 reais, que já é um valor aumentado em relação ao valor de 60 reais, que é o normal do Kuai ultimamente. Você ganha, no caso, 7 reais só pela pessoa inserir seu código, 8 reais por ela usar por 3 dias, 15 reais por ela usar por 6 dias e 45 reais se ela usar pelos 10 primeiros dias consecutivos, totalizando aí 75 reais. Vamos ver os detalhes dos outros? O segundo convidado tem esse valor de 9 reais só por inserir o código, 8 reais por uso de 3 dias, 20 reais por 6 dias de uso e 58 reais a mais por 10 dias de uso consecutivos, totalizando aí 95. Aí o terceiro convidado vem com o valor de 75 reais, que eu já citei antes, que é igual ao do primeiro. O quarto convidado tem o valor aumentado aí de 125 reais, ou seja, 12 reais só pela pessoa inserir seu código, 8 reais por ela usar os 3 primeiros dias, 30 reais por usar os 6 primeiros dias e 10 reais por usar, quer dizer, 75 reais por usar nos 10 primeiros dias. Pessoal, olha só, está muito boa essa promoção. Aí o quinto lugar, o quinto convidado volta a ter esse valor de 75 reais. O sexto convidado tem o valor aumentado de 175 reais, ou seja, 21 reais só pela inserir seu código, 8 reais por usar os 3 primeiros dias, 46 reais por usar os 6 primeiros dias e 100 reais por usar os 10 primeiros dias, pessoal. Realmente é muita grana, é uma promoção muito interessante, muito valiosa, ainda mais que o TikTok está demorando tanto para ele chegar com a promoção lá do TikTok, então isso aqui vem para fazer frente, vem para mim em um horário muito bom. O sétimo convidado tem aquele valor de 75 reais, que pelo visto é o valor padrão, o valor base dessa promoção, o oitavo convidado também, 75 reais. E o nono convidado tem o valor muito aumentado, pessoal, 250 reais, 34 reais só pela pessoa inserir seu código, 8 reais por ela usar 3 dias, 68 reais por usar 6 dias e 140 reais por usar 10 dias, pessoal. Vale muito a pena, olha só. O décimo convidado tem o valor padrão de 75 reais, décimo primeiro também 75, aí o décimo segundo tem esse valor de 360 reais. Olha que valor nas alturas, né? 50 reais só por inserir seu código, 8 reais por usar 3 dias, 100 reais por usar 6 dias e por fim 202 reais por usar os 10 primeiros dias consecutivos. O décimo terceiro convidado tem o valor de 75, o décimo quarto também tem o valor padrão dessa promoção, que é 75 reais, e o último convidado, que é o décimo quinto, você ganha aí 720 reais, apenas por convidar uma pessoa, galera. 80 reais só pelo décimo quinto convidado inserir seu código, 8 reais por ele usar os 3 primeiros dias, 200 reais por ele usar os 6 primeiros dias e por fim 432 reais por ele usar nos 10 primeiros dias. Então, pessoal, tem que correr, tem que aproveitar mesmo, que essa promoção tá show demais. E aqui ele especifica que quando você conseguir convidar 15 amigos dessa promoção, aí vai voltar para aquele valor padrão, que tem sido o valor normal do Kuai ultimamente, que é 60 reais, pessoal. Então, é isso aí. Espero ter sido bem esclarecedor aí com todos esses detalhes da promoção. Lembrando que ainda tá de pé o Kuai Boost. Você vai aqui, ó, nessa parte do impulso. E tô deixando aqui no comentário fixado também o código de impulso pra você também ganhar dinheiro, mesmo sendo usuário antigo já. Então é isso aí, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto aí na renda extra. Valeu, grande abraço!